A estabilidade financeira é o principal atrativo de um cargo público. Em 2014, com o objetivo de reforçar o efetivo, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, está disponibilizando vagas. No último final de semana, foi a vez dos candidatos a policial militar prestarem o concurso. As provas objetivas foram aplicadas em oito cidades do Estado. Ao todo, são 240 vagas disponibilizadas em todo o Estado. Os cargos são para soldado policial militar, masculino e feminino. O salário é de R$ 3.182,66. Em Rolim de Moura, foram três locais de provas. A Fundação Carlos Augusto Bittencura FUNCAB é a responsável pelo certame. Tiago Procópio é um dos candidatos. Bom, tenho estudado já tem um tempo e procuro conseguir uma vaga hoje, se Deus quiser. Além das 240 vagas disponibilizadas para soldado policial militar, estão sendo oferecidas 20 vagas para oficial policial militar de saúde, sendo estas para médico clínico geral, médico psiquiatra, psicólogo, assistente social e odontólogo.